E ainda sobre trânsito, deixa eu falar com você o seguinte, estacionar em local proibido continua sendo um problema danado, frequente em vários pontos aqui de Cascavel e não só nas ruas, meu povo. Na semana passada nós mostramos ao vivo aqui no Balanço Geral uma fiscalização realizada pela Transitar lá no estacionamento do Hospital Universitário. Acredito que você aí esteja lembrado que a gente mostrou ao vivo a nossa equipe e as equipes da Transitar, né? Com esse movimento todo ali no estacionamento do AHU. Alguns carros foram inclusive guinchados. Mas afinal, quais são as regras para estacionar nesses locais? Porque isso gerou discussão. Muitas pessoas nem sabiam de algumas proibições. Será possível? Vamos acompanhar. Se tem a demarcação da vaga é porque ela é para um público específico. Não é opção. Só que tem gente que insiste, né? É consciência, né? Falta de consciência. Não importa o tempo. Não pode. Até chamou a atenção de muitas pessoas a ação da Transitar no Hospital Universitário. Vários carros estavam estacionados de maneira irregular. Um deles, inclusive, foi até guinchado porque estava no espaço de entrada e saída de ambulância. A situação veio através de denúncia. A regra já é feita para que se garanta esses estacionamentos dos serviços de urgência para a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, entendeu? E são muito importantes porque causam um prejuízo para o setor, principalmente no caso de hospitais, igual o HU, lá o estacionamento interno. Uma ambulância precisa estacionar para pegar um paciente que já está debilitado, com urgência, levar para dentro do hospital. E muitas vezes encontra essa dificuldade, sabe? A gente recebe muitas denúncias em relação a isso. Essas vagas demarcadas específicas, elas precisam ser respeitadas em todos os locais, até mesmo em espaços fechados, como é o caso dessas vagas aqui que estão em um supermercado. Caso você estacione de maneira irregular, irá perder pontos na carteira, além de pagar uma multa. E terá o veículo guinchado. Gravíssima, R$ 293,47 e sete pontos na carteira, né? No mercado, esses dois carros estavam estacionados em vagas de cadeirante e de idoso. Nenhum deles tinha o cartão no painel, que informa que há o direito de uso da vaga. Não importa o local, se ninguém vai ver, é responsabilidade de cada um fazer o que é certo. É aquela velha história, né? É rapidinho, né? E deixa a desejar isso, né? Pois é, o rapidinho que sai caro, né, minha gente? Então, não. E aí, assim, não falta orientação, não falta direcionamento. As pessoas, os motoristas saem com a carteira lá, habilitados para quê? Olha, tem noção, sabe o que deve ser feito, sabe o que é certo, sabe o que é errado e definitivamente esse comportamento aqui tem que ser coibido com ações como essa que a Transitar fez, especialmente lá no estacionamento do hospital universitário.